Fala, galerinha do meu canal! Olha, vídeo novo, mas já adianta. Se você quer ganhar um FIFA 21 novinho, mano, fica comigo até o final do vídeo e já deixa o like, que no final do vídeo eu vou contar uma novidade para vocês, viu, mano? Fica no final do vídeo aí. Fica comigo até o final do vídeo aí, mano, que vocês vão entender, beleza? Vamos aí para mais um episódio de modo carreira, mano. Em décimo sexto, estamos mal na tabela. Começamos bem e terminamos mal a tabela, né, mano? Bom, Borussia tá em segundo, mas não tá brigando mais pelo título, porque não dá, mano, é apelação demais. Você é louco, vamos aí para a partidinha. A partida vai ser difícil, mano, contra o Borussia, mano. Nossa, mano, sem o Tavares vai ser mais difícil ainda. O Tavares na última partida jogou muito. Sem o Tavares vai ser complicado. Eu acho que vou deixar o Max Rohr ali na lateral, mano. Vou improvisar ele. Vou colocar aí o Jar no ataque. E o time vai ser esse, mano. Eu não vou fazer muitas novidades comparado ao último jogo. A formação tá aqui, tá feita. Vamos ver aqui se as instruções estão certas. Tá tudo certinho. Vamos para a partida. E vamos aí, mano. Que dê tudo certo, mano. Vamos aí. E vamos aí, mano. Partida em casa contra o Borussia vai ser complicado. Que Deus abençoe esse vídeo. E vamos aí, mano. Marcos Royce ali de título lá com a faixa. E vamos aí. Vamos lá, Karros. Que você esteja iluminado hoje, Karros. Vamos lá. Começamos aqui com a bola. Vamos lá, Karros. Vamos lá, Karros. Vamos ver o que os treinadores prepararam pro jogo de hoje. Olha, como estamos perdendo a bola aqui, cara. Super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado pra quem veio assistir aqui no estádio. Então, sobre o Union Berlin, o time conseguiu a vitória na partida anterior no confronto com o Stuttgart. O placar final foi de 2 a 1. Estamos levando pressão aqui do Borussia. E a verdade que se tiveram uma grande... É pra passar a frente! Nossa, que golaço. Que golaço, mano. Bellingham, golaço, cara. Ele se recusou pro nosso time, mas que golaço. Gaidon Sancho, olha. Que isso. Salva falou, faz o meu abraço, Beringa. Levamos o primeiro gol com 8 minutos de partida na saída de bola errada do time. Temos que correr atrás do placar como sempre, mano. Acho que a gente vai se dar mal nessa partida aqui hoje. Não tô muito confiante. Cruz. E passa um Romerinho. Romero! Que golaço, Romero! Mostrou quem é o... Quem é que manda aqui? Que isso, Romero! Levou, levou. E vai brigar pela artilharia da Bundesliga, mano. Romero, golaço, cara. Golaço, Romero. Olha, chute de esquerda. Estufando a rede. Um chute pra cara e 1 a 1, Romero. Sete gols na Bundesliga. É o craque do União, mano. Sem dúvidas. Romerinho. Agora é segurar o time. Fechar a casinha e tentar ampliar o placar. Não tem que ligar nessa marcação aqui, ó. O time abre no meu campo. Ainda tem o que fazer. Esses dribles aqui acabam com o meu time, cara. Olha, na trave errou! Que sorte, mano. Vamos contando com a sorte aqui nesse comecinho de partida. Nossa, que passe horrível. Ele entregou o gol na primeira e agora... Acabou. Ainda bem, a gente ia levar um gol ali no contra-ataque. 1 a 1, rapaziada. Batendo de frente com o Borussia. Estou gostando de ver em time. Estou gostando de ver, mano. Vamos aí. Mano, a gente precisa ganhar pra se recuperar na tabela, mano. Marcos Roura ali não tá indo tão bem, mas vou ter que manter ele. Vamos lá. Bailing e Romero marcaram. Primeiro tempo de muita emoção no comecinho, mas no segundo não foi tanto. Vamos aqui, mais um episódio de modo carreira. Boa, Cruz. No pé do Romero. Vamos aqui, show... Lembra que o Nosto joga no show duro. Tem um Simons. Simons escolou um passe pro... Nosso atacante do nome difícil. Romero pra fora, mano. Tentei a chutar com o Romero ali, né? Felizmente não deu. Vamos aí. Tá. Fiz a falta de... Mandou seguir. Não queria isso. Show duro. Na marcação, show duro. Fecha o meio, time. Fecha o meu campo, time. Hum, tá saindo contra o lance do Borussia. Carry-o. Salvando o Borussia. Haaland perdeu um gol, hein? Não é raro se ver isso. Haaland perdendo mais um gol. Vamos lá. Tem que sustentar esse empate, União. Tem que sustentar. Bola na área. Quem sobe. Boa, vamos Cherki. Tá sozinho, Cherki. Leva ela, Cherki. Contra-ataque do União. Pode ser bom. Vamos Cherki. Tá sozinho. Ninguém cortou pra jogar com ele. Ele foi levando. Cherki, Cherki. Levou. Romero. Da virada. Que contra-ataque foi esse? Romero. Ele é o craque, mano. Romero é o nome dele. Que contra-ataque do União. Mas preferiu fazer o simples. E acabou consagrando o companheiro. Que contra-ataque. Romero de esquerda fez. Eu, por um momento, eu pensei que ele ia errar. É a virada do União Berlim, galera. Quem diria, hein? Oito gols na Bundesliga. Romero vai se tornando um dos artilheiros, mano. Tem tempo. O Borussia pode empatar. Pode virar. A gente tem que manter o resultado agora, União. É fechar a casinha e não dar chance pro Borussia. Vamos fazer o que for preciso aqui pra segurar esse resultado agora. Vamos lá. Onde virada? Quem diria esse resultado? Sobe o meu time. Vamos, sobe o roubeiro. Ô, juiz. E a falta, seu juiz? Ufa. Não, não vou cobrar rápido, não. Espera. Isso aí. Vamos manter a posse aqui com o nosso time. Firdeira. Se recompõe. Tem que se recompor, time. Não avança não, meu time. Não quero que vocês avancem. Vem segurando. Se for preciso, toca a bola na zaga. Enrola. Que noche. Errado no meu campo. Vai complicar o time. O passe saiu na lateral. Boa recuperada. Marcos Ouro entregou o ouro. Complicou o time do União. Opa. Segura aí, time. Foi ter esse último lance aqui. Segura. Vamos tocar na bola. Vamos tocar na bola. Trimmel. Jogando o Karros. Se for preciso, dá chutão, Karros. Se for preciso, dá chutão, Karros. Leva ela, moleque. Leva ela. Leva ela. Tem onde der, Karros. Volta no zagueirão. Volta pro gol, Karros. Vamos, Knosh. Boa um passo. Deu certo. Romero. Segura ela aí, Romero. Faz sua firula aí, moleque. Marcos Cruz. Marcos Cruz. Conta de acréscimo. Dois. Não acredito não, seu juiz. Tudo isso. Simons. Romero Cruz. Vamos, Marcos Ouro. Vai dando União. Vai dando União. Vamos ganhar vitória incrível. Xerquiz. Acaba, seu juiz. Apita o final desse jogo. É vitória do União. Quem diria de virada, hein? Romero foi o cara do jogo. Ele mesmo. Romero. Que isso, Romerinho. Você é fera. Romero levou a melhor no confronto com o Haaland. Romero. Ele é fera, mano. Não tem como. Romero. Ele vai virar ele do União. Romero. Esse cara é fenômeno. Dá um close nele aí. Dá um close nele. Romero. Que vitória do União, Berlim, mano. Quem diria, hein? Sante satiado ali. Que vitória do União. Pra dar adeus à zona de rebaixamento. E vamos aí, rapaziada. Já deixa o like no vídeo. E vamos pra mais um agora contra o Bayer Lerwekilsen. E vamos aí, rapaziada, pra mais um vídeo. Essa aqui é a última partida do primeiro turno. Vamos aqui. Vamos ver o que a gente tá de novo. Risco de perder um jogador. Vamos aqui tentar já renegociar, mano. A gente não tem dinheiro pra comprar ninguém, mano. Então, eu tenho com medo de perder os jogadores que estão de empréstimo. Daqui a pouco a gente vê isso. Vamos aqui. Vamos ver como ficou a tabela, né, mano. Depois dessa vitória, a União foi pra décimo quarto. Deu um... Saiu por um pontinho da zona de rebaixamento. Tá todo mundo muito ali perto. Se a gente ganhar essa, a gente chega a 20 pontos pra subir pra décimo. Pra décimo, rapaziada. Tem campeonato. Tem muito jogo pela frente. Então, já vai deixando um like. Mais um episódiozinho de modo carreira. Vamos aí. A formação que a gente montou em live. Deu super certo. Que vitória. Que vitória. Aqui, Nosh e Frigideira estão cansados, mano. Não sei o que fazer. Marcos Rouros também cansou. Vou ter que improvisar aqui. Frigideira vai sair um pouquinho. Simons tá cansado. Vou vim comendo. Essa aqui é a formação por enquanto. Pão Jean-Paul vai pro banco. E o Diá vem pra partida. Um time que tá ganhando não se mexe. Vamos aí. Show duro ali. O voluntão craque. Mas o Romero é o destaque desse time. Vamos pra mais uma, rapaziada. E vamos pra mais uma partida aqui na Bahia Arena. Acho que a gente pronuncia partida contra o Bahia Leverkusen. Então, já vai deixando um like no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E já já tem novidade pra vocês sobre o FIFA 21. Que eu vou dar o jogo pra vocês, né, mano. Se você quer saber, fica até o final. Jogar na neve é horrível. Bola branca. Vamos aí. Mais a linha tá amarela. Vamos aí, seu Juvenus. Vamos pra mais uma. E lá vem aqui o time do Bahia Leverkusen. Tem que começar atento. Tem que começar atento. Muito time. Boa bola no Tavares. Vamos lá. Vamos sair no jogando, que noche. Na calma. Sem pressa, time. Sem pressa. Uia, mano. Mais uma falta feia. O Diz mandou seguir. Vai sair. E vamos levar o amarelo agora com o seu duro. O voluntão já está amarelado com 13 minutos de jogo. E agora nem uma grande chance. Mas vamos aí. Vamos indo. Vamos lá. Vamos nos toques. Que noche. Que noche. Que noche. Tavares. Segura Tavares. Vamos com o Max Cruz. É o Max Cruz. Leva ela, Max Cruz. Que passe. Um pouco forte, mas foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia. Vamos embora, Endo. Bom passe. Show do Uru. Vamos lá, Romeirinho. Ele é o craque do time. O time do União vem pro ataque. Que passe. Embaixo pro Tavares. Ele joga como se fosse um ponta. Tô gostando do Tavares no ataque. Cruz. Xerqui. Gol. Xerqui. O União tá dando a volta por cima, mano. Saímos na frente contra o Borussia Mönchengladbach. Numa bela troca de passe. Xerqui. Show duro jogando muito. Acertou o meio campo do time. Xerqui. Chutando de primeira no cantinho do goleiro. Xerqui guardando dele. E vamos. O União tá jogando o fino. É manter essa postura, União. É manter essa postura. Time. Segura. Dá uma recuada. Dá uma recuada, time. Dá uma recuada. É bom. Passou. Vamos, Keryl. Segura aí, Keryl. Volta pro equilibrado. Tavares já tá ajudando na defesa no ataque. Joga muito. Vamos, Mark Cruz. Trabalhou bem demais o goleirão. Olha aqui. Passa pro Xerqui. O Endo não veio, Endo. Demorou. Na calma, na calma. Igual na hora do gol. O time na calma. Vem tocando. Um, dois. Ó. Passa muito forte. A vitória é importante. Final de primeiro tempo. E vai dando um União Berlim, rapaziada. Esse vídeo merece o like. Foram duas vitórias surpreendentes, mano. Eu não tô acreditando no que tá acontecendo. É manter o foco para a segunda etapa, mano. E vamos tentar a vitória. Essa vitória pode estar jogando nós lá pra cima na tabela. Kynoshi tá morto, mas vai ter que aguentar mais uns minutinhos aí. E vamos pra partida. Segundo tempo de jogo. Segura, Endo. Sem pressa. Nosso time agora joga mais num toque. Com a bola num pé. Isso, time. Gosta assim. Fazendo fácil. Simples. Só que aqui complicou o time. Nosso time, pô, não tá muito bem na saída de bola. Chama o Karros pra jogar que ele é como se fosse um volante. É arriscado agora, hein, Karros. O goleirão deu o chutão pra lá, pra frente. Vai ficando aqui com o União, mano. A bola só fica com nós. Não queima no nosso pé. Vamos, time. Olha a roubada. Quase o Cherki pega essa bola. Quase pega essa bola. Rotado. E mostrou porque tá assim. Entregou a paçoca. Quase saiu totalmente errado. Opa, impedimento marcado. Ufa, impedimento. Fomos salvos pelo impedimento. E vamos mexer no time. Não tô gostando do time nesse final de primeiro e segundo tempo. Não tô gostando. Que noche, vai dar lugar pro frigideira. Vamos ver aqui que a gente pode alterar mais. Karros não tá jogando muito bem. Endo também não. Vou colocar o menino Simons na parte de dar no lugar do Endo. Pra ver se dá mais mobilidade. Cherki vai continuar mais um pouco. Não tem quem colocar, rapaziada. Não temos muito meio campo. Frigideira, 72 minutos. Tem muito tempo. Tem que ir pra cima. Max Karros. No meio. A bola gira pelo gramado de Betes. Vamos no Tavares. Entra na área, Tavares. Entra na área, Tavares. Spalma o goleiro, mano. Que lance. Max Karros capricha aqui mesmo. Capricha. Romerinho na área. De cabeça. Pegou o goleiro em mais uma. Fez um milagre. Vamos, time. Marca aqui na frente. Não, zagueirão. Você não, zagueiro. Volta pra cobrir lá a zaga, zagueiro. Sobe frigideira. Mais uma recuperada. O time tá jogando muito, mano. Vamos. Timons na frente. Que passe. Cherqui travado. Recuperou. Ainda tem lance. Cherqui sozinho. Conseguiu se livrar da marcação. Cherqui jogando fino, mano. Romerinho vem me ajudar. Vamos, Romero. Segura ela, Romero. Romero. O time não perde a bola. Não dá bobeira. Ai, 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 ai. No finalzinho não, time. No finalzinho não, time. Isso. O Nion tá jogando. O fino. Bola no nosso camisa 10. Joga nele. A bola tem que ser nele. Max Kruz. Kruz. Na frente eu forcei o passe. Show duro. Tá em todas, mano. Cherqui. Segura ela, Cherqui. Não desperdiça a bola. Simons. Show duro. Cherqui. Simons. O time tá no ataque. Vamos lá. Segura essa bola aí, Simons. Joga no Tremel. Cozinha ela. Vamos conseguir a vitória aqui. Nem que seja assim. Um minutinho de acréscimo. Vai dando vitória do Nion. Duas vitórias seguidas, hein. Quem diria. Um bom passe, Cherqui. Não, deixa sair não, Cherqui. Leva ela. Entrou na área, Cherqui. Bateu travado. Pode acabar se o Juiz apita o final de jogo. O Nion se supera e consegue duas vitórias seguidas. Quem diria. A garotada do Nion fez o impossível e conseguiu duas vitórias contra gigantes na Alemanha. Que vitória do Nion. Que vitória. Cherqui foi impressionante nessa partida, Cherqui. Vamos ver pra qual posição a gente subiu na tabela. Caramba. Fomos pra décimo. Demos um salto na tabela. E o Romero fica em quinto na artilharia à frente de Lewandowski, minha galera. Romero vai se tornando craque do modo carreira. E vamos ver aqui a novidade no jornal. Se tem indicados a melhores do mês. Não tem ainda. Galera, é isso aí. É mais um vídeo. E sobre o FIFA 21. Me siga aí nas minhas redes sociais que eu irei sortear um FIFA 21. A regra vai ser muito básica. Me siga aí no Instagram, no YouTube e na Twitch. E você estará concorrendo a um FIFA 21 novinho para você. Então já vai deixando um like no vídeo. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, já deixa o like novamente aí. Já deixa o like. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo da vitória do Nion. Conto com vocês aí. Se inscreva. Até o próximo vídeo, galerinha. É nóis. E tamo junto.